Olá, eu sou o Rogério Goldoni, hipnoterapeuta, e como hipnoterapeuta, eu imagino Londrina daqui a 10 anos com a capacidade de hipnotizar outros povos. Como? Gerando principalmente harmonia entre os habitantes e fazendo acabar um pouco com essa correria que todas as pessoas têm, inclusive aqui na nossa cidade. Se a gente quer alcançar grandes coisas, a gente precisa cuidar da mente do nosso povo. Pensa nisso. Londrina 90 anos. Oferecimento. Ayushi Engenharia. Referência de qualidade. Léo Cosméticos. O Mega Shopping da Beleza. Mercury Tintas. Tem cor pra tudo. E Hospital Unimed. Nosso cuidado para você. Um presente para Londrina.